No Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O líder do governo na Câmara Federal, deputado José Nobre Guimarães, apresentou nessa quarta-feira um projeto de lei que aumenta a alíquota previdenciária para 14% para os municípios, ou seja, sobre a folha, sobre a desoneração, sobre a folha salarial dos municípios. Essa medida mexe com as lideranças políticas do Ceará, com os municípios cearenses, como conta agora o repórter Carlos Alberto. As possíveis mudanças na legislação, que instituiu a alíquota previdenciária de 8% sobre a folha salarial para os municípios, passam também pelo Ceará. Não apenas por conta do benefício para 179 dos 184 municípios, mas especialmente porque a proposta defendida pelo Palácio do Planalto foi apresentada nessa quarta-feira pelo líder do governo na Câmara, José Guimarães. Guimarães protocolou um projeto de lei com novas regras para a desoneração da folha salarial, contemplando os municípios com até 50 mil habitantes. Com essa medida, muitas cidades do Ceará estarão excluídas da lei que estabelece menos recolhimento para a Previdência Social. O projeto do governo federal, que encontra forte resistência entre as lideranças municipalistas, determina que a nova desoneração nas prefeituras será válida para municípios que têm uma receita líquida per capita de até R$ 3.895. O texto prevê ainda que a taxa da alíquota previdenciária será de 14% em 2024, 16% em 2025 e 18% em 2026. As projeções apontam, com base nessa proposta, que o benefício alcançaria 2.500 municípios, que representam 45% de todas as cidades do país. A CNM, Confederação Nacional de Municípios, se contrapõe ao projeto protocolado pelo líder do governo na Câmara Federal e tenta sensibilizar os deputados federais e senadores a manterem as atuais regras da desoneração da folha salarial. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, é um assunto que vai e volta, ou melhor, nunca saiu da pauta política porque o governo federal quer sim o aumento dessa alíquota previdenciária sobre a folha salarial dos municípios. Lembrar aqui, no ano passado, no final do ano passado, foi aprovada a legislação, a lei, que foi também sancionada pelo presidente do Congresso Nacional, instituindo que os municípios com até 156 mil habitantes iriam recolher, a partir de janeiro, apenas uma alíquota de 8% sobre a folha salarial. Aqui no Ceará, das 184 cidades, 179 são beneficiadas com essa redução de alíquota. O governo federal fez os cálculos e chegou à conclusão, com base também nos dados da Confederação Nacional de Municípios, CNN, que essa alíquota reduzida provocaria um buraco de 11 bilhões de reais em 2024 nos cofres da Previdência Social. E os prefeitos alegam que esse dinheiro seria destinado, esse dinheiro que não seria transferido para o INSS, seria convertido em benefícios para a população. Nessa corda esticada, jornalista Beto Almeida, o governo federal encaminhou ao Congresso Nacional uma medida provisória com novos dados, com nova proposta sobre a desoneração da folha salarial. Manteve o benefício para as empresas de 17 setores da economia, mas disse, determinou, estabeleceu que para os municípios, a alíquota previdenciária deve ser de 14% em 2024 e apenas para os municípios com 50 mil habitantes. Ou seja, Beto Almeida, o governo federal, precisa melhorar a arrecadação do INSS, mas tenha certeza também que esta proposta desagrada os prefeitos, as lideranças municipalistas que fazem pressão para os deputados federais e senadores manter as atuais regras da alíquota previdenciária de apenas 8% sobre a folha salarial. Jornalista Beto Almeida, o período é de Semana Santa, mas tem polêmica nos bastidores políticos. Bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, bom dia para os nossos ouvintes, só que aí, pela medida provisória que está em vigor, em substituição ao que foi aprovado em dezembro do ano passado, a partir agora, do próximo 1º de abril, as prefeituras que tinham conseguido essa redução da alíquota de 20% para 8%, elas vão perder o benefício. E aí, sim, é que tem a pressão sobre o Congresso Nacional, sobre a equipe econômica do governo, para que seja logo decidido, Luzenor, qual é a medida alternativa que vai ser colocada, que é essa que nós estamos agora discutindo, o percentual de 14%, que não agrada às prefeituras, claro, principalmente porque também reduziu o limite dos municípios pela população que vão ser beneficiados por essa proposta. Se antes era até 156 mil habitantes, agora é apenas para os municípios até 50 mil habitantes. Com a situação atual, Beto Almeida, 5.367 cidades brasileiras são beneficiadas com a alíquota previdenciária reduzida para 8%, que é a lei que está em vigência. Dos 184 municípios do Ceará, 179 estão contemplados com essa alíquota de 8%. Se o governo federal conseguir aprovar no Congresso Nacional a mudança na legislação, cai para 2.500 o número de cidades beneficiadas e no Ceará nós vamos ter 147 cidades com até 50 mil habitantes que serão contempladas com essa alíquota reduzida, ou seja, neste caso, em relação ao momento atual, ampliada de 8% para 14%. De 8% para 14%, exatamente. Só, Luzenor, que é o seguinte, é uma tentativa do Ministério da Fazenda de convencer os parlamentares no Congresso Nacional de buscar um meio termo na desoneração para permitir que esse benefício se atenda àqueles municípios que estão, de fato, em pior situação econômica. Isso, pelo menos, é a justificativa apresentada pelo Ministério da Fazenda. Desagrada aos prefeitos? Sim, desagrada, porque os prefeitos queriam manter a desoneração da folha da contribuição da Previdência de 20% para 8%. E esses 14% é bom que se diga. Ele não vai ficar, permanecer nisso, é porque é 14% para esse ano, aí vai, no ano seguinte, 16%, depois 18%, até chegar nos 20%, que é o que está previsto para todos os demais setores da contribuição da Previdência Social. O que a gente... Essa matéria é polêmica, Luzenor, pelo seguinte, é claro que os municípios estão chiando, que as entidades municipalistas estão reclamando, mas o governo, aqui, olhando a gente, cabe a nós aqui fazer essa análise, também isenta. O governo federal não deixa de ter também a sua razão, Luzenor. A conta da Previdência não fecha. A cada ano, o maior número de pessoas que buscam, Luzenor, a coberta da Previdência Social, buscando, sim, os seus direitos, é maior. Hoje, o pessoal, a etapa de que contribui mais para a Previdência, a população que contribui mais, aquela economicamente ativa, está cada vez menor. Então, é uma preocupação, sim. A Previdência Social, ela só tem um fundo da Previdência, porque tem trabalhadores contribuindo para elas e esses trabalhadores, na medida em que você vai isentando determinados segmentos da contribuição, quem é que vai cobrir essa conta? Quem é que vai cobrir esse lençol curto? Quem é que vai remendar essa coxa de retalhos? Então, isso é um problema, sim, a ser levado em conta. Eu vejo que o governo está olhando com seriedade e olhando com preocupação, porque é muito bom fazer cortesia com o chapéu alheio, Luzenor. Paralelo a esse debate, nós tivemos há poucos dias a sinalização do governo federal para garantir a isenção da contribuição da Receita Federal, do Imposto de Renda, sobre os benefícios, sobre os salários de pastores, de líderes evangélicos, que essa proposta também gerou polêmica, porque pode significar muito mais do que os 11 bilhões de reais que as prefeituras estão, neste ano de 2024, deixando de arrecadar para a Previdência Social. Ou seja, o jornalista Beto Almeida, nessa linguagem, como você disse, que precisa ser mais isenta, que precisa ser isenta, tem esse contexto, esse conjunto de ações voltadas à Previdência Social com a redução da alíquota previdenciária e também com benefícios fiscais que significam, esses benefícios, menos dinheiro nos costos da Previdência Social. É tanto com a desoneração da folha salarial das prefeituras, da redução da carga tributária sobre as empresas de eventos que estão de vento em poupa já recuperaram o terreno e hoje a maior parte não enfrenta dificuldades porque nós temos uma economia com as suas atividades retomadas em toda plenitude e aí está essa agenda na área de turismo e na área de eventos bem aquecida. Mas mesmo assim, os setores do turismo e de eventos estão lá pressionando o Congresso Nacional a manter a redução da alíquota da carga tributária. Todos querem. Todos querem. Olha só, Luziano, ontem mesmo nós comentamos aqui e achamos elogiava a decisão do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, de conceder o direito à maternidade para as mulheres que são autônomas que tenham contribuído pelo menos um mês para a Previdência Social. É bacana? É bacana. Mas essa conta, quem é que paga? A gente tem que ver isso também. Então, imagine, esse dinheiro sai da Previdência Social. Nós comemoramos de forma justa, por exemplo, quando a Ministério da Fazenda criou o MEI, o Microempreendedor Individual, porque ele passou a contribuir para a Previdência Social com um valor baixinho, que hoje deve chegar a 60 e poucos reais. E olhe lá se chegar. e esses MEIs nós temos observado como aumentou. Outro dia saiu aqui uma notícia que a gente deu, o número que aumentou de pessoas, Zezedor, pedindo, por exemplo, a questão do direito ao afastamento do trabalho e recorreu à Previdência Social para ter direito, sim, ao período de afastamento do trabalho, porque ele é MEI e contribui para a Previdência Social. Olha, ele contribui com 60 reais e, no entanto, pode passar um período de até 6 meses, 180 dias, ali, as expensas da Previdência Social. Eu só estou colocando essa história aqui para colocar o seguinte, que essa conta realmente não fecha. Em algum momento, a Previdência Social vai ficar descoberta no seu lençol, que é cada vez mais curto.